As novas frases do Delício Ih, mano, o Delício tá com os dias de vida contada, né? Já vamos lá, posso mandar? Todo mundo anotando aí, galera Anota aí, Iveto Sangalo Mato Atlântico Casos Bail Mato Atlântico Delício vai ser crucificado, mano, porra Pô, meu Luíso Sonzo Pô, meu Chico, se tu me quiser Tem graça isso, pisca? Então, tem, né? Mas uma hora não vai ter mais E aí quando não tiver mais, o cara vai ser crucificado Como tudo que acontece na internet Essa porra Se bem que eu não sei, tipo assim Existe muita palavra no mundo Então, uma hora ele vai achar umas palavras novas Tubaíno E tem contexto, tá ligado? Tipo assim, o meme é ele chamando as pessoas na rua desses nomes E as pessoas ficando puta Por estar sendo chamado de Samsung, Tubaíno Agora fica falando uma atrás da outra Realmente Caldo de cano Pô, mas assim É, mano, são três pessoas se divertindo Trocando o gênero das palavras Tá ligado? Não tem por que achar ruim Djongo Sala de frutos Sapopemo Djongo Pobre Delício Delício vai ser assassinado Eu estava com 0,2, senhor Confirma as palavras dele, senhor Tenho certeza Absoluto, senhor Foi uma idade divina, senhor Quem deu coca pro senhor? Quem deu coca? O senhor não escutou o estrola, ela caiu do céu, senhor É um cara que falou Da onde? Do céu, senhor Do céu? Sim, senhor A coca-cola e o sorvete caiu do céu Sim, senhor Pô, sargento ateu, mano Mó sargento ateu Os caras estão falando que caiu do céu Porque caiu, mano Caiu do céu Quando você chegava atrasado na escola O que é isso, moleque? Isso é hora de chegar? Desculpa Que minha espertada me tocou Oxe, o que é você? Eu sou novo aqui Meu nome é O Hélito Por favor, Hélito Deixa eu entrar Tá bom, vamos lá tentar Gosto de arrumar O microfone na cabeça Que ela vai entrar O policial e o professor O aluno está querendo realizar o entramento Só que ele chegou atrasado Claro que não, né? Já comecei a aula Faz oito segundos Professor, desculpa Que isso, mano Esse moleque roteirizou tudo isso, mano Cara, ele é um gênio, mano Pô, tem que preservar esse moleque Pra nenhum pitbull mais chegar ao pescoço dele Nenhum carro Nenhum motorista Vim pra atropelar ele, mano Tem que preservar essa mente genial aqui, mano O despertador dele não tocou Aí ele acabou chegando atrasado E sai, professora Sem meme Juro que eu não tô de saco Não, não é possível Não é possível Não é possível Que ele escreveu isso aqui tudo Foi um adulto Foi um adulto que escreveu pra ele Odeio essa velha Essa professora endemoniada Cara, é minha esposa É isso que deu, cara Melhor sozinho Que acompanhado Melhor acompanhado Do que Melhor Melhor Entendeu? Mano, esse moleque é um gênio, mano Caralho Gênio do humor, mano Gênio do humor Com uns 3 anos de idade Pena que quando é assim, ó Quando tem muito talento na infância, mano Vai cair no muro das drogas Não tem o que fazer Se o moleque é muito talentoso Na infância Vai cair na cocaína Ó o coreano Trampando de pedreiro, mano Bom dia Mano, esse é o mais longe Que um ser humano já foi pra uma buceta, mano Bom dia Bom dia Ó aí, o que é ter um gênio Que quer ajudar a gente Nós não estamos explorando ele Ele gosta de ajudar Lá no país dele Não tem tijolo Ele é prestativo É um É um gênio prestativo Né, meu filho? Ele não sabe o que você tá falando Caralho Dois tijolos, gente Dois tijolos Ele não vai fazer a parede toda, não É o coreano de pedreiro Su, receba Konishuá E aí, ó senhor Mano, não devia ter os araminhos dentro do tijolo? Sempre que eu vejo os caras fazendo Eles tão com araminhos dentro do tijolo O negócio é disso, porra O negócio é disso, porra O negócio é disso, porra Ele quer ajudar Ele quer ajudar Cada um faz uma carreira Arame é pra Nutella Arame é pra pedreira Nutella Isso aqui é tudo desculpa, ó Pra quando ninguém tiver olhando ele comer esse cimento aí Pô, quem não sabe da crise de cimento que tá tendo na Coreia Porque os caras comem tudo o cimento que tem lá Deus te abençoe, meu gênio Deus te abençoe Nós não acreditamos em Deus na Coreia, senhora O povo quer comer O povo quer emprego O povo tá morrendo Acorda Rafa Max, 4777 Já começou a ditadura, já Cringe Esse aqui tá na categoria cringe Gravando meu clipe pela última vez no asilo Como assim, mano? A mina tá fazendo tiktok no asilo Até é passando atrás, f***s Isso é artista de verdade Tomar no cu dessa porra Dançando igual o Homer Ah, o Canetinha Em casamento, hoje mesmo Coisa boa demais Só felicidade hoje Tô apaixonado e natura menina E ela falava casamento Terminou? É então, terminou Vivendo, coraçãozinho azul Será que ele pelo menos deu uma acasalada? Vou realizar meu sonho Com a menina marrinha do Brasil Vou revelar pra vocês verem É linda demais Essa rainha que eu encontrei agora É importante mais E a menina não mostra a cara Olha como ela é bonita Não tem outra mulher na minha vida Vai se esconder na caloteira Só tem você mesmo, minha querida Tadinho do Caneta Mas também não é Caneta Porra Aqui, acho que foi esse aqui o relato dele Aqui Pop time Manuel Gomes revelou que não ia estar noivado E que sua namorada só queria seus bens E ele tá com esse outfit novo, né mano? Da boininha Você está rolando aí uma notícia aí Que disse que eu tava noivo com a Maria Negativo Não tava noivo com ela Nem tô Ela passou quatro dias na minha casa Olha mano Carinha de quem acabou de chorar Pobrezinho Casas mesmo sem conhecer Pela primeira vez E ela chegou com muita pergunta Me perguntando O que era que eu tinha de bens Quem mexeu na minha rede social Quem era que mexeu na minhas contas bancárias E eu disse que era eu Ô mina, meu Deus Como é que eu posso ser tão tonta, mano? Ela chega trocando ideia Tipo assim Ah, e suas contas bancárias? Quanto que tem lá? E aí, quem que cuida? É você mesmo? Qual que é a senha do banco? Com quatro dias que ela chegou Ela queria saber de tudo da minha vida O que que eu tinha Era só ter deixado a caneta de chorar Tinta sem tampa E ela errei com a coisa de noivo Eu disse, não, noivo, noivo Ela pediu me comprar uma aliança Para namoro Comprei uma aliança Uma pra mim e outra pra ela Mas não era com oi Ainda comprou a aliança E ela foi embora Então como ela tava com muita pergunta Perguntando o que que eu tinha De meus bens Eu fiquei fora dela Aí eu não fiz nada com ela Ela passou quatro dias da minha casa Ela achou que ele era tonto Não que ele não seja Ele não é tonto, mano O caneta não é tonto Talvez se ele tivesse a idade do Luva Ele teria caído no golpe Mas ele tem XP, pô O caneta já O caneta tem XP Mas foi embora Não como noiva Porque ela não é noiva minha E ela tá dizendo que é minha noiva Negativa Eu não tenho nada de noivado com Maria Eu desejo tudo bom pra ela Tadinho do canetinho Mas também, né Pô Não vou falar que tava na cara também Mas Dava pra se suspeitar, né Eu volto Trazendo mais informações Caralho, o que aconteceu? O que foi? O que foi? Passou mal? Foi? Já botaram a música de suspense no programa Na farmada Trazendo mais informações Mano, o que aconteceu com esse cara? Nunca saberemos Olha Cinco reais Eu sou o quê? Eu sou o quê? Por cinco reais Eu te falo por cinco reais? Sim Eu sou o quê? Olha Um café gigante Café na cafeteira Ou no cu A dor é mais forte? Olha Melou a cueca O Brasil é Bobolândia mesmo, né A verdadeira Bobolândia Lésbica futurista Lésbica futurista Lésbica futurista Lésbicas Putas